Música Prazer, meu nome é Marcos Paulo Caseira, a gente está falando um pouco sobre o planejamento tributário E o tema da aula de hoje, nós vamos falar de prova no direito tributário, especificamente também no processo, procedimento e planejamento tributário Aqui comigo eu tenho os alunos Wellington Fernandes, a Patrícia Costa e o Fagner Gonzaga Que estão aqui também assistindo ao programa e participando e tirando as suas dúvidas Gostaria de pedir também para o pessoal que está em casa, quem tiver dúvida, quiser participar Se tiver algum questionamento, por favor manda um e-mail pra gente E manda um e-mail, especifica qual é a aula, qual é o tema exato que está com dúvida, o professor que está dando a aula Que assim fica mais fácil de fazer a triagem O e-mail daqui do programa é saberdireito.just.br Outra coisa importante também, dentro do nosso trabalho, é importante que todo mundo fique confortável À medida que as aulas vão passando, que a gente dirima todas as dúvidas e assim, mesmo quem está em casa ou está aqui com a gente Vai participando e vai esclarecendo qualquer risquíciozinho de dúvida que fique Na aula passada, a gente tratou do tema de planejamento tributário E mais uma noção introdutória, apenas uma noção geral de como está arquitipado, digamos assim, no ordenamento jurídico O tema planejamento tributário Então a gente tem aqui, foi tratado o que é o planejamento tributário Objetivos do planejamento, elisão, evasão Reflexos do planejamento tributário em nosso código civil Simulação, simulação relativa absoluta Fraude à lei, abuso de forma, abuso de direito Negócio jurídico, indireto Paraísos fiscais e empresas offshore As definições contidas no artigo 24 e 24-A da lei 9.430 de 96 A instrução normativa 1037 de 2010 O qual contém a lista de todos os paraísos fiscais e regimes fisicamente privilegiados Falando também um pouco da lei 11.727 de 2008 E para terminar, falamos da norma geral intilisiva E a introdução do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional A partir de agora, nessa aula, a gente vai tratar um pouco do assunto de prova Que é um tema que é bastante importante quando se fala em planejamento tributário É um tema que poucos conseguem, digamos assim, trabalhar e até entender como funciona isso na prática Porque é habitual que quando se fala em prova Pense em processo civil, pense em outros ramos do direito Não especificamente no direito tributário E por conta disso é importante que o operador do direito Principalmente aqui no caso do direito tributário E consiga trabalhar com os conceitos de prova Bom, primeiro vamos falar um pouco dos princípios informadores da prova E aí é bastante importante que a gente consiga delimitar aqui alguns princípios E aqui eu vou citar os principais Aqueles que informam a prova e o instituto da prova como um todo A gente tem o princípio do devido processo legal Que justamente o que ele nos traz Ele decorre até de um princípio republicano O qual o particular não terá privação até que se prove a culpa Então, sendo assim, uma das principais evoluções que se teve com a república Onde, na verdade, surge aquela velha máxima de Montesquieu Todo poder emana do povo Justamente vem daí Quando tem a evolução da monarquia para a república Onde acaba o poder absoluto E passamos, então, a viver em uma, em tese, igualdade de condições Uma das primeiras, das primeiras princípios basilares que surge Decorrente do princípio da exonomia, da igualdade É o princípio do devido processo legal Que a todos não será privada a liberdade Sem que haja o devido processo legal Sem que haja a verdadeira apuração, aferição de culpa do agente de determinada conduta Decorrendo daí, a gente tem também o princípio da ampla defesa Que é o direito à adequada resistência às pretensões adversárias Ou seja, confere, aqui no caso, trazendo para o campo tributário Ao contribuinte a liberdade de prova Ou seja, todas as provas admitidas em direito Que a gente costuma ver no final de peças processuais Que se deseja aprovar por todas as provas admitidas em direito O que nos garante isso é o princípio da ampla defesa O princípio da ampla defesa garante com que a gente possa De todas as maneiras possíveis Nos considerar, pelo menos buscar essa, digamos assim, absolvição No princípio do contraditório, seria atrelado também E outro desdobramento do princípio do devido processo legal E da ampla defesa É que ninguém vai ser condenado sem ser ouvido Então, não pode, antes de oferecer o contraditório ao acusado Fazer com que haja qualquer constrição de liberdade imposta a ele No caso do contribuinte, no caso do direito tributário Seria também a mesma coisa Outro princípio bastante importante Que aí vai informar o processo tributário E também informa a questão de prova É o princípio da publicidade Que ele decorre também do princípio do devido processo legal E o que é interessante é que o princípio da publicidade Ele, na verdade, também está enraizado dentro da administração pública Tudo que a administração for fazer ou deixar de fazer Na verdade, em relação aos seus administrados Ela deve publicar Ela deve ter o princípio da publicidade A mesma coisa vale no caso do processo Quando a gente fala em processo Seja ele um processo administrativo ou judicial Qual é a razão de um processo ser público? Porque todos os administrados devem saber Exatamente qual é a posição da administração Em relação àquele detalhado tema Ou aquele assunto Aquilo que vai ser discutido De uma forma ou de outra Dentro daquele processo Sendo assim, é importante que tenha o princípio da publicidade Para que todas as partes conheçam as alegações da parte contrária E com isso, não só todas as partes interessadas no processo Mas outras pessoas também Que, porventura, possam vir a aprender Ou, inclusive, também se beneficiar De determinada postura da administração Bom, nesse caso, é importante também citar O princípio da proibição da prova obtida ilicitamente Esse princípio está inserido no artigo 5º 56 da Constituição Não está contido dentro do decreto Que instituiu o PAF Que é o processo administrativo federal Que regula o processo administrativo federal Que é o decreto 70.235 de 72 Então, essa previsão não está contida lá Entretanto, esse vício foi sanado E o artigo 30 da lei 9.784 de 99 Trouxe a previsão expressa De como funcionaria Essa prova obtida ilicitamente Se, porventura, acostada aos autos É importante, até porque Quando se fala em PAF Decreto regulamentador do PAF Os decretos, como se sabe Eles devem sempre agir Tem o seu objeto Que a gente chama de secundo legem Ou seja, segundo a lei Eles nunca podem inovar no ordenamento jurídico Quem inova no ordenamento jurídico É a lei, que é a fonte primária De produção de normas A fonte secundária Que seria os regulamentos As portarias As suas normativas Elas apenas regulamentam Ou, em alguns casos Dão interpretação Aquilo que está na lei Mas elas não podem inovar No ordenamento jurídico Caso haja algum silêncio Na questão do regulamento O que a gente vai poder fazer É, ou buscar o judiciário Para que esse silêncio seja dirimido Ou então, como aconteceu no caso Muitos anos depois A edição dessa lei Explicitando Na verdade O que já continha na Constituição Então, a meu ver Nem precisaria De uma lei ordinária Para tratar do assunto Ou até um artigo De lei ordinária Para tratar do assunto Já que a Constituição Federal Claramente já protege Já nos protege Em relação a isso De qualquer forma O legislador ordinário Fez por bem Em deixar claro Que realmente A prova ilícita Não será admitida Importante a gente Ressaltar aqui também Outros tipos de prova A gente falou aqui Em relação aos princípios Informadores E vamos passando Vamos também falar assim Quais são os tipos de prova Admitidos em direito A grosso modo Nós temos três grandes grupos De prova Que são a prova testemunhal Documental e material Aqui dentro Dessa nossa análise Vamos nos ater Um pouco mais Aquelas provas Que são mais corriqueiras Em processos tributários Onde normalmente Se analisa Ou se chega A algum tipo de impasse Em relação a essas provas Vez que no mundo No mundo fenomênico No mundo Do fenômeno tributário É o que se analisa Nem sempre Se usa a prova testemunhal Por exemplo No processo tributário Ou então Uma prova emprestada De sobremaneira É muito mais Muito mais raro Digamos assim De se ver Esse tipo de prova No processo tributário Do que em outros Ramos de direito Então Vamos tratar aqui Primeiramente Da prova Que são as provas Mais corriqueiras A primeira delas É o exame pericial O exame pericial Está previsto No decreto No 72.3.5.72 Que é o processo O decreto que regulamentou O processo administrativo federal E o exame pericial Ele nada mais é Do que O que a gente chama De baixar Indiligência Essa Digamos assim É uma das principais Provas Para não dizer Que talvez seja A principal prova Dentro de um processo De um planejamento tributário Porque quando a gente fala De exame pericial E quando a gente Pede o exame pericial No momento em que Vamos lá Constituiu Vamos imaginar Uma linha do tempo Constituiu o crédito tributário Houve a fiscalização Houve o alto Em infração Ou seja A fiscalização O fisco Ele lançou o crédito Que ele acha Que seria devido Ok A partir daí Você tem um prazo De 30 dias Para fazer impugnação Que a gente vai falar Disso um pouco Mais para frente E aí nesse momento Da impugnação Você requeriria Ao julgador administrativo Caso seja necessário O exame pericial De documentos Ou até de De obrigações Acessórias Ou documentos Que demonstrem Algum negócio jurídico Celebrado Entre as partes Ou entre A empresa Entra empresa Ou inter Empresas Então é bastante importante Que esse exame pericial Que a gente chama De baixar em diligência Que nada mais é Que vira uma equipe De fiscais Digamos assim Colher Entre aspas Uma segunda opinião A respeito Da primeira análise Realizada Pelo fiscal Que visitou A empresa Quando ele Vem colher Essa segunda análise Seria uma nova Diligência E a partir daí Dirimir Qualquer dúvida Que haja Em relação A esse processo Bom Dentro da figura De prova O que é Bastante importante E a gente tem Que pontuar Também Dentro desse Nosso assunto É a figura Das presunções E aí Aqui vale dizer O que No primeiro Código Civil No código civil De 1916 Escrito por Clóvis Bevilacqua O que ele Delimitava Como Uma definição De presunções É uma definição Clássica E que é Bastante clara E serve bastante Também Para os dias De hoje A figura Das presunções É conhecida De nosso ordenamento Inserindo-se Na categoria Dos meios De prova Podendo ser assim Definida De forma Clássica Presumpção Ou na verdade A presunção Está escrito No português Arcaico É a ilação Que se tira De um fato Conhecido Para provar A existência De outro Desconhecido Certo Essa é A definição De presunção Ou seja Quando falamos Em presunção E aí A gente vai falar De presunção No campo Do direito Tributário Quando a gente Imagina Algo Relativo A obrigação Tributária Estamos sempre Falando De obrigação De presunção Relativa Quando estamos Falando Em algo Que é determinado Por lei Por exemplo A disposição Sobre a maioridade Penal Sobre outras Questões Qual a idade Correta Que se pode Começar a dirigir Tirar a carta De motorista Essa é uma Presunção Absoluta A lei Fixa um prazo Onde a partir Daí Haverá a maioridade Penal A partir daí Poderá se obter A licença Para dirigir Isso é uma Presunção Absoluta Não cabe Prova em contrário A partir do momento Que o cidadão Preencheu Esse requisito Objetivo Que seria Cumprir a idade Mínima Vai acontecer O esperado O efeito esperado Digamos assim E a gente tem aí Claramente Demonstrado Uma presunção Absoluta A presunção Relativa Não A presunção Relativa No caso Da obrigação Tributária É até importante A gente delimitar Quando a gente vai falar Em obrigação Quando Alguma lei Que fixe Alíquotas Alguma lei Como a gente ainda Vai falar um pouco Mais pra frente Sobre o planejamento Do risco Acidente do trabalho Na contratação O planejamento De contribuições Previdenciárias E ali a lei Fez algumas presunções Que são presunções Advindas Na verdade De um fato empírico De um fato Do mundo fenomênico Que precisaria ser provado E não foi Então foi feita Uma presunção relativa Em relação A grau de risco Aferido por cada empresa A gente vai falar Um pouco disso Quando falar Das contribuições Previdenciárias Como não Foi aferido O grau de risco Como deveria ser Através de um estudo Através Da maneira mais correta Usou-se uma presunção Relativa Fixou-se as alíquotas E a partir daí Quem não estiver satisfeito Vai procurar Fazer prova em contrário E assim que funciona Nesse caso A obrigação tributária A lei Que veicula Essas alíquotas É sempre Uma presunção Relativa Isso é bastante Importante Porque a partir daí A gente vai conseguir Delimitar Alguns Campos Importantes Alguns limites Objetivos Para que não haja Abuso por parte Do governo Por parte da fiscalização Por parte do fisco É importante A gente ressaltar Aqui o que o professor Roca Raza Eminente professor Da Pontifícia Universidade Católica O que ele leciona Ele leciona o seguinte Que o direito tributário Admite ficções Presunções Ou indícios Todavia não se pode Ignorar os princípios Constitucionais basilares Que formam O estatuto do contribuinte Aqui no caso O professor Roca Raza Ele está citando Inclusive Um administrativista francês Chamado Louis Trotabat Onde desde 1800 E Alguma coisinha No início Dos 1800 Dos anos 1800 Ele já defendia O estatuto do contribuinte Que foi um projeto De lei Que já tramitou Inclusive Pela nossa Câmara Legislativa Acabou Não passando Ainda Já deve estar Tramitando Acredito Puxando pela memória Talvez uns 10 anos 10 ou 12 anos Estatuto do contribuinte Está tramitando Pelas câmaras Legislativas E até agora A gente não teve Um desfecho A respeito disso E na França Lá no século XIX Isso já era Discutido Já era Inclusive Aplicado Para a própria sociedade Porque o estatuto do contribuinte Ele não só Protege o cidadão Contra qualquer Arbitrariedade do fisco Mas ele também Protege o fisco De cometer Abusos Ou de evitar Com que As pessoas Que os representam Acabe cometendo Abusos Nesse sentido Porque O que a gente Costuma dizer Que qualquer pessoa Digamos assim Na função Pública Qualquer pessoa Que esteja Representando o Estado Em determinada Atividade Enquanto função Pública Ele é Naquela Naquela atividade Ele é a longa manos Do Estado Longa manos Que seria o que Digamos assim O O desdobramento Seria a própria Mão do Estado Que estaria ali Então quer dizer Quando você tem Um fiscal Dentro de uma empresa Qualquer arbitrariedade Que ele O faça Quem na verdade Está fazendo É o Estado Por isso que Geralmente faz Essa analogia Seria a longa manos Seria a própria mão Do Estado Que está interferindo Na liberdade Daquele contribuinte Bom Quando a gente fala Em relação A essa questão Do estatuto Do contribuinte Em proteger As arbitrariedades E a partir Daí Vamos constituir Uma questão De prova Vamos falar um pouco Sobre O ônus da prova Que é uma questão Também tormentosa Uma questão Até De domínio comum Domínio público Porque Hoje em dia Quando se fala De ônus da prova Logo vem à cabeça O código Do Do consumidor Que é bastante Difundido Entre todos nós E no código Do consumidor Há uma presunção Relativa De que o ônus da prova Nesse caso É sempre invertido Ou seja O consumidor A gente brinca O consumidor Sempre tem razão E aí Quem tem que provar Que na verdade Não falhou Ou deixou De praticar Uma comissão Atitude comissiva Ou omissão Em determinado fato É o prestador Do serviço Ou o vendedor De determinado produto Então Nesse caso O código Consumidor Ele Pelo menos Conseguiu Nesses Acho que De 1990 O código Consumidor Ele conseguiu Aí nesses 12 anos Fazer com que Nesses 22 anos Conseguiu fazer com que Fosse de domínio público Essa questão Referente Ao ônus da prova Então É interessante O ônus da prova No código Consumidor É sempre invertido Quem está prestando Serviço Ou vendendo produto Tem que provar Que não errou No caso Do mundo tributário Como acontece O ônus da prova No primeiro momento Ele vai recair Sobre aquele Que se aproveitará De determinada Obrigação Então A gente costuma Fazer uma separação Todo tributo Que é sujeito A um lançamento De ofício E um lançamento De ofício Para ficar um pouco Mais claro Quando a gente Chega no começo Do ano Tem lá o IPVA IPTU Para pagar E esse tributo Chega em nossa casa Já chega o valor Que tem que ser pago O prazo de pagamento E o valor Que tem que ser pago Isso se chama É um tributo Que é lançamento Que é lançado por ofício Que é lançado por ofício Ou seja A própria administração Calcula Quanto seria O valor devido Que a gente chama De quanto debeto Que é o valor devido No mundo tributário Calcula e manda a conta Para o contribuinte Você tem que pagar Você tem que pagar Tanto Responsável por Calcular e administrar Digamos assim O lançamento Desse tributo Ele vai ter que provar Que aquele lançamento Que foi realizado por ele Está suportado Em documentos hábeis E idôneos Para comprovar O valor Que vai ser pago No caso Do lançamento Sujeito Por homologação No qual o contribuinte Vai calcular O quanto ele acha Que seria devido Quem deverá provar Que aquele cálculo Está correto É o próprio contribuinte Então Essa é uma questão Bastante importante A partir do momento Que o contribuinte E aí você faz Uma diferenciação Bastante importante A partir do momento Que o contribuinte Conseguiu Realizar a prova De que ele estaria Correto O que acontece O ônus da prova Não existe assim Ele vai reverter E aí A administração pública O fisco Teria que provar Fazer outra prova Em contrário Para falar Olha O contribuinte está errado Na verdade O fisco Ele não tem A questão Não tem essa inversão Do ônus da prova Na verdade Ele tem o dever De provar Não é a questão Do ônus O próprio decreto Lá O 70 2.35 De 72 Lá no seu artigo 9 Ele fala Quando a gente fala Sobre ônus da prova Lá está bem explícito Que o fisco Independente Ter o ônus Ou não ter o ônus Ele tem o dever De ofício De sempre provar De sustentar E aí tem a ver Com o direito administrativo Lembra que a gente Falou até na primeira aula Sobre o planejamento tributário O direito tributário Como um todo Ele tem bastante Intersecções Com outros ramos Do direito E aqui tem uma intersecção Claro Por exemplo Com o direito administrativo Quando a gente fala De publicidade Por exemplo Isso é bastante importante Quando a gente fala De ato administrativo Motivação Do ato administrativo Então aqui na verdade Quando a gente fala De dever De provar Na verdade Ele vai dar Motivação Para sustentar Aquele ato administrativo Anteriormente praticado Por ele mesmo Então é bastante importante Que isso Isso fique claro Que o fisco Sempre Digamos assim Terá que nos dar Também satisfações Não só nós A eles De que aquele Se aquele fato Realmente ficou comprovado Ou não No planejamento tributário Ou num procedimento Ou num processo tributário Qualquer Passando Continuando um pouco Avançando no tema Vou falar um pouco Sobre o objeto da prova O objeto da prova Está relacionado A qualificação De um fato Por uma norma jurídica E aos seus efeitos Previstos pelo direito Ou seja A partir da qualificação É que ocorrerá O que chamamos De subsunção Do fato A norma O que é isso? A partir do momento Que aconteceu Um fato qualquer Que importa Para o mundo tributário Então por exemplo Nós vamos falar aqui Quando Cidadão Qualquer Tem o nariz grande Por exemplo No meu caso Cidadão tem o nariz grande Esse fato No nosso ordenamento Jurídico Brasileiro Não importa Para o mundo tributário Eu não vou pagar Mais imposto Porque eu tenho Um nariz Maior do que o de vocês Por exemplo Mas O que importa Para o mundo jurídico Tributário Por exemplo Se eu tenho um veículo Automotor Nacional Importado E aí por conta disso Eu teria que pagar Esse fato jurídico De ser proprietário De um veículo Ele importa Para o mundo tributário Certo? Então Quando a gente fala Do fato Que importa Para o mundo tributário A partir do momento Que a gente faz A qualificação Desse fato E a qualificação Nada mais do que A gente brinca Escolher a norma Que se aplica Aquele fato Então Se você tem um carro A norma que se aplica A esse fato É a norma que Regula O imposto Sobre propriedade De veículos automotores Que é o IPVA Se você tem um comércio A norma que vai se aplicar A os produtos Que você lá vende É a norma Que diz respeito Ao ICMS O Imposto sobre Circulações De Mercadorias De Serviços Certo? Então Quando você qualificou Automaticamente Você tem A subsunção Do fato Ou seja Você submete o fato A essa norma jurídica Nada mais é Do que a qualificação Desse fato Aí você vai O que a gente chama De jurisdicização Do fato Ele deixa De ser só um fato Ocorrido No mundo Fenomênico No nosso mundo Aqui E passa a ser um fato Que tem uma qualificação De fato jurídico E importa Especificamente nesse caso Ao mundo jurídico Tributário Tá? Uma coisa que é Também Bastante importante Que a gente tem que falar É sobre o processo Administrativo Tá? O processo Administrativo Ele tem Como princípios Basilares Como pilares Digamos assim A administração Pública De um lado O controle De seus atos E o caráter Preventivo Que na verdade Ele O processo Administrativo Ele No caso Do tributário Ele sempre Ocorre Numa fase Pré-judicial Quando a gente Tá falando De constituição De crédito Quando a gente Tá falando De planejamento Tributário Se houve Uma fiscalização Na sua empresa E foi lavrado Um alto De infração Você tem Toda a fase Administrativa Ou seja Toda a fase De discussão Junto A autoridade Que lavrou o alto No caso A Secretaria A Receita Federal Do Brasil E a Receita Federal Do Brasil Discutindo O fato A qualificação Do fato Até chegarmos No Conselho Administrativo De recursos Federais E ter uma Solução Sobre o assunto Passando A fase Administrativa Chegamos A fase Que a gente Chama judicial Que seria O enfrentamento Da questão Nos tribunais Superiores Seja O Supremo Tribunal Federal Ou o Superior Tribunal de Justiça Nesse caso A administração Pública Quando For Tratado O processo Administrativo Ela faz A revisão Interna Do ato De lançamento O lançamento Daquele crédito Contra O contribuinte Determina Qual é a Correta Aplicação Da lei Caso Haja Um vício E que possa Ser sanável Esse vício Alguns vícios Acarretam o ato Como nulos E outros Como anuláveis Ou seja Pode se Requalificar O fato Ou ato E a partir Daí Fazer um novo Lançamento Em alguns casos O ato Ele é nulo De pleno direito E aí Teria que fazer Uma nova Fiscalização E ele envolve Ele faz O processo Administrativo Ele envolve Duas esferas Do Do poder Digamos assim Tripartite Que seria o poder Executivo E o poder Judiciário Então é bastante Importante Também Que o processo Administrativo Transita Por essas Esferas De poder E agora Mais do que Nunca Porque Com a recente Alteração Que houve Do conselho Dentro do regimento Interno Do conselho Administrativo De recursos De recursos Federais Quando Houver um Julgamento Do Superior Tribunal de Justiça Ou do Supremo Tribunal Federal Uma súmula Vinculante Ou um recurso Repetitivo Que já esteja Pacificado nos Tribunais Superiores O CAF Vai ser Obrigado A Atender Digamos assim A julgar Todos os Pedidos E todos os Autos de infração Que estariam Lavrados Ou que estão Em discussão Em esfera Administrativa Do mesmo Modo O qual foi Julgado Nos processos Judiciais Isso de Sobremaneira Acaba Criando Um certo Impasse Porque O CAF Por sua vez Se vem Obrigado A seguir O posicionamento Do Judiciário Acaba Sendo Um pouco Esvaziado De poder Inclusive De opinião A respeito De determinados Assuntos Muitas vezes Com o prático Onde o CAF Tem excelentes Técnicos Excelentes Advogados Excelentes Fiscais De carreira Porque é um órgão Bipartite Ou seja Ele tem Tantos Contribuintes Que fazem parte Da sua composição Bem como Os auditores Fiscais De carreira Também Então É importante Porque tem pessoas Que trabalham Como advogados Trabalham Como auditores Fiscais Que tem noção De como funciona O mercado E muitas vezes Das operações De planejamento Tributário Eles conseguem Digamos assim Ter Noção Da realidade Jurídica Tributária Da realidade Do mundo Dos negócios Muito mais Rápido Perceber Perceber Essa mudança Muito mais Rápido Do que O poder Judiciário Então Por um lado É bom Porque isso vai Desafogar O número De processos Que hoje Nós temos No CAF A gente vai conseguir Dar bastante vazão Aos processos Mas por outro lado É ruim Porque acaba Esvaziando De poder Também O nosso Conselho Administrativo De recursos Federais Quando a gente Fala de processo Administrativo É importante A gente citar A evolução Legislativa A gente tem Então Como eu citei Anteriormente O decreto 70.235 De 72 Depois Posteriormente Temos a lei Número 8748 De 93 A lei 9430 De 96 A lei 9784 De 99 A lei 11941 De 2009 As portarias Do Ministério Da Fazenda Que são Justamente Essas relativas Ao CAF A 125 E a 256 De 2009 E outras instituições Normativas Da Receita Federal Do Brasil Quando a gente Fala do processo Administrativo E aí acaba Até se confundindo Também com Essa questão De prova Porque a prova É Aquele elemento Que vai Ensejar Digamos assim Na comprovação Ou não De determinado Fato Na quebra Ou não De determinada Presunção Digamos assim Quando a gente Pensa nos elementos De prova Nos elementos Nos princípios Que informam A prova Quase todos eles Também estão Inseridos No processo Administrativo Com O acréscimo Digamos assim Dos princípios Relativos A administração Então tem De um lado O princípio Do processo legal Que eu já comentei aqui O da legalidade Ou seja Porque todo O requisito Formal De se cumprir A fiscalização De se cumprir As exigências Contidas no decreto E nas leis Na verdade Que depois Alteraram O próprio decreto Vem da lei E por conta disso Nada Nada poderá ser feito Se não Em virtude de lei Esse é o princípio Básico Da legalidade Quando a gente fala Também de Oficialidade Que é a questão É um desdobramento Do princípio Da publicidade A imparcialidade Ou seja Vamos tratar De direito A quem de direito Independente de ver A quem estamos fazendo isso Ou dar o julgamento justo Independente de ver A quem estamos fazendo isso É a imparcialidade E também temos A busca da verdade material Essa questão Da busca da verdade material É algo que A gente vai comentar Um pouco depois Quando fomos falarmos Das operações De cunho prático Digamos assim A verdade material É aquela verdade Onde um conjunto De elementos Um conjunto De provas Nos mostrará Que determinado fato Determinada operação De fato ocorreu Ou seja Toda a substância Econômica Daquela operação Estará Claramente Demonstrada Digamos assim Dentro de um processo Administrativo Em busca do que? Em busca da verdade material A verdade material Ela Até Fazendo uma analogia Para o pessoal Que trabalha também O operador de direito Que trabalha mais No direito do trabalho Consegue ver isso Até melhor Muitas vezes Quando a gente fala A primazia Da realidade dos fatos Quando o funcionário Atesta que teria Hora extras Por exemplo Para receber Essas horas extras Na verdade Quem deveria Tem que fazer prova Que olha Não fazia hora extra Seria o seu empregador Se O empregado Apenas alegar Que as fazia Quem tem que fazer Essa prova negativa É o empregador Porque o que vale É a realidade dos fatos A alegação do empregado No caso da busca Da verdade material O que a gente tem É a busca Para que o fisco E também o contribuinte Prove o que de fato Qual é a realidade Daquilo que está acontecendo Naquele dado momento Esse princípio É bastante importante Porque ele vai Nos ajudar A basilar Muitos outros planejamentos E ele também faz Um teste de veracidade A partir do momento Que você não conseguiu Atender a verdade material Você provavelmente Pode estar incorrendo Numa simulação E aí O seu negócio jurídico Estaria viciado E o planejamento Por consequência também A gente tem Dentro do processo administrativo O princípio da motivação Que é uma questão De fundamentar a decisão O princípio da moralidade Da razoabilidade Proporcionalidade Outros padrões éticos De probidade De cor e boa fé E no caso aqui De proibição De custas Também É outro Processo de administrar Que é outro princípio Que não é bem um princípio Mas Digamos assim Que está inserido Dentro do princípio De moralidade De eficiência De não haver A cobrança de custas Na verdade O contribuinte A partir do momento Que já recolhe Seus tributos Ele já está custeando Digamos assim Essa máquina administrativa Para que Tenha Resguardado O seu direito De ampla defesa E contraditório Que são os princípios Que informam também A prova Como a gente começou A aula Falando sobre isso Qual que é a estrutura Organizacional Do processo administrativo A gente tem O Ministério da Fazenda Embaixo do Ministério da Fazenda A gente tem a Secretaria Da Receita Federal Do Brasil E o Conselho Administrativo De recursos federais Na outra parte Embaixo da Secretaria Da Receita Federal Estamos as superintendências regionais Espalhadas pelo Brasil E as DRJs Que são as delegacias regionais De julgamento Que são os responsáveis Pelos julgamentos administrativos Em primeira instância Embaixo da superintendência Nós temos as delegacias E inspetorias As delegacias Inspetorias E superintendências Estão responsáveis Pelo procedimento administrativo Pela fiscalização Pela verificação Do lançamento Do lançamento tributário Do pagamento do tributo Do cumprimento De obrigação acessória Essa seria a parte Da Receita Federal Que cuidaria Dessas questões De procedimento Embaixo da Secretaria Da Receita Federal Nós temos aí a DRJ Que seria responsável Então Que onde ficam lá Os julgadores De primeira instância Pelo julgamento De determinada lide De determinado alto De infração Lavrado A partir do momento Que não se teve Uma resolução Não se teve uma Digamos assim O contribuinte Na maioria das vezes Perde nessa primeira instância Acaba havendo recurso Para o CARF E a partir daí Continua-se A LIDE E aí Temos a segunda instância E caso consiga Levar Essa discussão Adiante Ele ainda pode levar Para a Câmara Superior De recursos fiscais Que admite recursos Em casos Bastante específicos Quando a gente fala Aqui da primeira fase Federal Então como eu já disse Ela começa com a impugnação Certo? Houve o lançamento Do crédito tributário O alto de infração A apresentação Da impugnação Havendo a apresentação Da impugnação Esse processo Vai para julgamento Nas DRJs E a partir daí Começa Instaurou-se o processo Administrativo E tributário Quando nós falamos Sobre o processo De restituição O processo De compensação Realizada pelo contribuinte Ao invés De impugnação Caso o fisco Não concorde Com aquela compensação Ou restituição Realizada Nós estamos falando De manifestação De inconformidade Seria a impugnação Relativa ao crédito A gente brinca assim A impugnação Sempre é relativa A débito Do contribuinte Para com o fisco A manifestação De conformidade É quando o contribuinte Tem um crédito Em relação ao fisco O efeito técnico Delas É o mesmo Ou seja As duas estão A atender A ampla defesa Contraditória Só tem nome técnico Diferente Para atender O processo Administrativo federal Bom O julgamento Em primeira instância Como eu disse Ele é dado Nas DRJs Que é um colegiado Com turmas especializadas Por matéria Tem de três A cinco funcionários Da receita federal E eles Seguem Tem por obediência O ministério A portaria Do ministério Da fazenda No 125 De 2009 Em alguns casos A gente consegue Fazer Um recurso Voluntário Que tem um efeito Suspensivo Para fazer com que Esse recurso Suba Para o CAF São algumas Situações Específicas Que a gente consegue Fazer com que A DRJ Também dê Esse efeito Suspensivo Para o contribuinte E importante Ressaltar Que na DRJ A gente tem Também como prioridade Segundo o artigo 27 Lá do PAF Quando é crime Praticado pelo contribuinte Ele é julgado De uma maneira Mais rápida Até para que haja Representação Junto ao Ministério Público Federal Ou quando for Um processo Administrativo Estadual Ministério Público Estadual Ou quando Nós temos Um elevado valor Temos um elevado valor Também Iremos assim Fazer com que Haja a prioridade No julgamento Desse Desse Processo Bom O que Geralmente A decisão Do processo Administrativo Ela funciona Como A do processo Judicial Também Há uma preliminar Onde Geralmente Nessa preliminar Se julga Matérias De Matérias De direito Público Que a gente chama Matérias de ordem Pública Que pode ser A questão De decadência Questão De prescrição Quando é o caso Quando Se a contagem Do prazo For errada Se for possível Sanear O feito Já pode ser Feito Na própria DRJ Não há Não há problema Nenhum Na questão De mérito É quando o julgador Ocorre Quando o julgador Falará Colocará As suas Disposições Do fato Ocorrido E a partir Do fato Da narração Do fato Ocorrido Que começa Aquela qualificação Do fato Ele vai fazer A subsunção Do fato A norma E colocar E qualificá-lo Colocando qual é a obrigação Tributária Pertinente Aquele contribuinte Que cometeu Determinado Lícito Ou ilícito Vai ter que provar Ou dar alguns elementos Para que Fique claro Porque está certo Ou porque está errado Certo No caso Quando for necessário E o contribuinte Tiver solicitado Isso na impugnação Na primeira defesa Ou até na manifestação De conformidade Em alguns casos A gente pode fazer Essa solicitação Da diligência E perícia Que é aquela questão Que eu comentei No começo da aula Uma das provas Mais usadas No direito tributário Principalmente No processo administrativo Ou no planejamento Seria a diligência E perícia Ao estabelecimento Do contribuinte Afim de se provar O que? A verdade material Afim de se provar O que? Os fatos Narrados pelo contribuinte Afim de se provar Que Na verdade O fato ocorrido Ou negócio jurídico Celebrado Ele não é uma simulação Caso não seja Reconhecido O direito De diligência Requisitado Pelo contribuinte Essa Essa negação Essa negativa Ela deve ser fundamentada Até pelo próprio Princípio da motivação Sendo ela fundamentada O contribuinte Ainda poderá Discuti-la Buscar Alguma outra prova Que consiga Constituir Como um fato Um negócio jurídico Listo Que foi praticado E a partir daí Quando se instaurar O processo administrativo Mais para o fim do processo Teremos aí Uma decisão Confirmando O lançamento Efetuado Em relação A esse julgamento Na DRJ Cancelando totalmente O crédito Lançado Pelo fisco Ou cancelando Parcialmente O crédito lançado Pelo fisco Nesse caso Ainda É um pouco diferente Do processo judicial É importante É importante a gente citar O artigo 65 Da lei 9784 O parágrafo único Do artigo 65 Que diz o seguinte É proibido Agravar o lançamento Ou seja Isso é bastante importante Porque Na decisão Na DRJ Na primeira instância Ele pode confirmar O lançamento Efetuado Ele pode cancelar Parcialmente Ele pode cancelar Totalmente Mas ele não pode Deixar Mais gravoso Para o contribuinte Aquele trabalho Realizado Se o trabalho Foi realizado Pelo fisco E foi realizado De forma errônea O máximo Que ele vai fazer Então é deixar Do jeito que está E continuar Tentar manter A cobrança Mas ele não pode Fazer um lançamento De ofício Gravando Ainda mais Agravando A situação Do contribuinte Bom Quando a gente fala De segunda instância É importante A gente fala Do conselho Administrativo De recursos federais O conselho Administrativo De recursos Federais Possui também O regimento Interno É instituído Pela portaria Do ministério Da fazenda 256 De 2009 O julgamento De recurso De ofício E de recurso Voluntário Cabe Ao conselho Administrativo Essa competência Ele não Subordina As orientações Da receita Federal do Brasil O órgão Superior No caso É o ministério Da fazenda A receita Federal do Brasil E o CAF São órgãos Que estão Na mesma Hierarquia Estão No mesmo Pé de igualdade Sendo que a receita Federal do Brasil É composta Só de auditores Fiscais E como disse anteriormente O conselho Administrativo De recursos De recursos Federais É um órgão Paritário Contendo Auditores Fiscais Como também Operadores Do direito Advogados Contadores Outros profissionais Que militem Na área Tributária Há uma divisão De sessões De câmaras Câmaras E turmas Conforme a matéria Então a gente tem Hoje A divisão Interna Do CAF Ela é delimitada De acordo com matéria Matéria de imposto de reino Matéria de previdência social Matéria de tributação Internacional Para cada Tipo De matéria Para cada assunto Tratado No CAF Teremos aí Uma câmara Especializada Até por conta disso Como eu comentei Anteriormente Nós teríamos Uma Um conhecimento Da realidade De uma maneira Muito mais rápida Do que O próprio órgão Judicial Bom A gente tem Como que faz Muita gente ainda Procura saber Sendo um órgão Paritário Como que poderia Ocorrer a participação Dos contribuintes Nesse órgão Bom A indicação É feita por Confederações Ou centrais Sindicais Sessões públicas Com uma pauta Publicada Dez dias antes E é vedado Afastar a aplicação Ou deixar de observar Tratado Acordo Internacional Lei O decreto Sobre fundamento De constitucionalidade Isso é bastante importante Quando a gente fala Sobre Essa vedação Que o CAF Tem De julgar Qualquer matéria Que seja Que verse Sobre a constituição Todos sabemos Que o guardião Da constituição É o STF O Supremo Tribunal Federal É ele que É o órgão competente Para julgar as questões Relacionadas A constituição Federal Qualquer alegação De inconstitucionalidade Trazida aos autos Do processo Administrativo Discutido No CAF Ele Está impedido De julgar Está impedido De manifestar Digamos assim Opinião a respeito Disso Isso é bastante Importante Porque Não raras vezes Se vê em impugnações Ou em recursos Voluntários Alegações De constitucionalidade Sendo que Essas alegações Serão infrutíferas Porque o órgão Está impedido De analisá-las Dentro ainda Desse processo Administrativo Do CAF A fazenda Também tem assento Um assento especial A fazenda nacional Onde ela pode Fazer as contrarrazões Ainda Caso O contribuinte Ganhe Consiga convencer A outra parte Dos fiscais Digamos assim De que tem razão Por sua vez A fazenda nacional Ainda pode Recorrer De tal decisão A gente brinca Que eles ainda Têm O recurso Digamos assim O voto de Minerva No caso Porque Mesmo que o contribuinte Ganhe Ele ainda tem A fazenda nacional Para ajudá-lo Inclusive A conseguir manter Aquele crédito Lançado Pelo fiscal Então quer dizer É uma briga Um pouco Desigual Que os contribuintes Enfrentam Ainda é possível Ser feito O relatório Sustentação oral A gente Inclusive Pode Até o órgão Acompanhar O julgamento Nesse pedido Nesse pedido De sustentação Oral É importante Analisar O voto Dos relatores Etc E Quando há Uma nova Composição De turma A gente também É possível Fazer uma nova Sustentação Em relação Ao processo Administrativo Basicamente Essas considerações E eu queria Abrir Agora Quando a gente Falou um pouco De prova Um pouco Desse processo Administrativo E como funciona Essa prova No processo Abrir um pouco Para perguntas Caso vocês Têm algumas Perguntas Alguma pergunta Para fazer Alguma dúvida Para dirimir Então Fiquem à vontade Para começar A gente viu Que o Fisco Tem realmente Grandes poderes Mas ele pode Estar Desconstituindo O planejamento Tributário Sem estabelecer As provas Necessárias Para a sua anulação Não O Fisco Essa pergunta É muito boa Porque Justamente Apesar de ele ter Um grande poder Como eu falei Ele não pode ser Arbitrário E não Podendo ser arbitrário Ele É obrigado Inclusive Isso acontece Em muitas empresas Quando a gente Tem uma visita De um determinado Fiscal na empresa Pede todas As documentações Tudo que for Devido Indevido Para a empresa Geral O empresário Fica bastante Acuado Com essa postura Intimidante Digamos assim Do fiscal A primeira coisa Que você tem que fazer Quando chegar A uma fiscalização É pedir o mandado De procedimento fiscal O MPF Lá a gente vai ter Qual é O exato objeto Daquela fiscalização E a partir Do exato objeto Daquela fiscalização As provas Requisitadas Por aquele fiscal Devem ser De acordo Com o objeto Da fiscalização Caso o fisco Não entenda Que aquele Provenciamento Não foi eficaz Ou digamos assim Ele não foi Correto Ele vai ter Que constituir Provas contrárias A que o contribuinte Lhe forneceu Para manter O crédito tributário Seria isso Professor Eu tenho uma dúvida Pode a prova Mudar uma Presunção Legal? Bom A prova Ela Poderia Na verdade Mudar A presunção Quando a gente Fala em presunção Apenas a presunção Relativa Que é aquela Presunção Que cabe Prova encontrada A presunção Absoluta Como eu disse Ante Não caberia Prova encontrada Então não poderia Ser modificada Por meio de prova Agora quando a gente Fala de obrigação Tributária Veiculação de alíquotas Que é uma presunção Relativa É possível De se fazer A prova encontrada Gostou Mais uma pergunta Como se dá A valoração Da prova Pelo julgador Bom Em rápidos Termos A valoração Da prova Ela vai se dar Da seguinte maneira O julgador Tirando os elementos Subjetivos Que geralmente O cercam Ele nunca vai Olhar a prova Dentro de um binômio Validade Verdade Na verdade Verdade Falsidade Ele sempre tem que olhar Dentro de um binômio Validade Não validade Válido Ou não válido Certo Ele não pode levar Qualquer julgamento De prova Qualquer análise De prova Baseado No que é Verdade Verdadeiro Ou falso Ou falso Para ele Porque isso seria Um julgamento Subjetivo Então sempre levar Para uma questão Válido Ou não válido Esse seria o binômio Correto De análise Bom gente Estamos chegando Ao fim De mais uma aula Que acabamos de tratar No tema Do objeto De prova Dentro do processo Administrativo Tributário Do planejamento Tributário Procedimento Rapidamente Aqui vamos passar O que nós vimos Hoje O que nós vimos Aqui na aula De hoje Noções gerais Sobre a prova Princípios Informadores O artigo 5º Da constituição Classificação Dos meios de prova Tipos de prova Exame pericial Presunção Prova obtida Por meio ilícito Artigo 30 Da lei 9784 de 99 O ônus da prova No direito tributário As noções gerais Presunção De legitimidade Dos atos administrativos E o ônus da prova O ônus da prova Em confronto Com as presunções legais A prova No procedimento Processo Planejamento Noções De processo Administrativo Decreto 70235 A produção De prova Pela administração Desconsideração Em negócios Jurídicos Contencioso Administrativo Instrução Probatória E a verdade Material A gente abarcou Todos esses temas Na aula de hoje Agradeço A audiência Agradeço A atenção De todos vocês Quem quiser Tirar dúvida O nosso e-mail É saberdireito Arroba stf.jus.br Convido também A assistir o programa No site do youtube Youtube.com Barra Saberdireito Aula E também Assistir os outros Programas Da família Saberdireito Que é o youtube.com Saberdireito Responde E também no site do youtube Youtube.com Barra Saberdireito Debate Convido a todos A participar Da nossa próxima aula E agradeço Muito obrigado A E Planet Ali E aí 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 A CIDADE NO BRASIL